A gente fala agora de um problema sem solução em Piracicaba, a gente já anunciou há pouco, essas imagens que você está vendo aqui, são de janeiro do ano passado e mostram uma lagoa no Distrito Industrial Unileste, cheia de aguapés, a gente vê que só dá pra ver uma faixa da água lá atrás, só que a situação piorou muito do ano passado pra cá, né? Piorou, vamos voltar então com o repórter Gustavo Biano pra trazer as informações pra gente ao vivo. Agora, de fato, olhando assim, parece um pasto, um gramadão, né? É, parece um campo exatamente, desapareceu tudo da água aí, né, Biano? É verdade, Brambila, mais uma vez, boa tarde, fala sério. O Braz, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar aqui, chega aqui mais um pouquinho, Braz. Tenta identificar aí, Brambila, Juliana, onde vocês acham água aí? Conseguem ver algum ponto de água, algum fiozinho d'água, não? Não, sinceramente, daqui não dá pra ver, não. O único fiozinho d'água que a gente consegue ver, o Braz vai mostrar pra gente aqui, ó, é nessa pontinha aqui, isso, bem pertinho aqui do Braz. Mas não dá pra imaginar que é um... E aqui na saída, exatamente, e ali também, ó, onde a água sai aqui, tem uma saída pra um córrego do outro lado. Então, são os únicos pontos onde nós conseguimos ver a água agora. O resto aqui, tudo agora, é mato, é água a pé. Então, a gente já denunciou isso no ano passado, já falou desse problema, o problema já tava se expandindo. Um ano depois, a gente vê a realidade. Edson, faz favor aqui, o Edson trabalha aqui ao lado, e ele me disse que já ligou incansavelmente na Prefeitura e na CETESB pra que eles tomassem providência. O que eles disseram pra vocês, Edson? Olha, na verdade, eles até vieram, fizeram monitoramento, mas não tomaram ação nenhuma. Tanto a Prefeitura, a CETESB, a CEDEMA, que é o órgão que cuida disso. A Prefeitura não limpou aqui nesse um lado? Não, não limpou. Então, tá bom. Obrigado pela atenção, Edson. Então, a Prefeitura não limpou. Eu vou conversar também com o professor da Exal, que é especialista também no assunto. Professor, boa tarde. Professor Flávio. Quais são os riscos e por que isso acontece numa lagoa como essa, que tem uma nascente aqui em cima? Então, teoricamente, seria uma água limpa. Sim. Essa proliferação tão grande dessas plantas aquáticas só acontece quando você tem uma carga orgânica ou uma quantidade de nutrientes muito elevada na água. Ou seja, é um indício de poluição. Então, somente em corpos de água poluídos que você vai ter uma quantidade tão grande como a gente observa nesse local. Tá bom, professor. Já volto a falar com o senhor. Deixa eu só dar uma resposta então aqui. Nós cobramos a Prefeitura, a CEDEMA, e a resposta que nós tivemos é que eles limpam aqui rotineiramente. Pessoal, na boa, né? Como que eles limpam rotineiramente? Se eles limpassem rotineiramente, o lago não estaria assim. E eles também disseram que a CETESB teria que fazer fiscalização. Nós cobramos a CETESB, a CETESB também. Diz que está sempre fazendo fiscalização e que não identificou nenhum esgoto clandestino, nenhum material clandestino. De novo, rapidinho, professor. Se não tivesse poluição, isso estaria assim? Não. Haveriam plantas aquáticas, mas numa quantidade bem pequena, né? Não como essa daqui. Essas são plantas nativas, elas são daqui da região, né? Só que a proliferação só ocorre na presença de poluentes. Obrigado, professor. Então, tá aí, CETESB e a Prefeitura precisam se mexer, né? Juliana e Eduardo. É um descaso isso, né? Tá muito claro isso. Há muito tempo não tem uma manutenção. E pelo jeito é melhor falar qualquer coisa, né? Falar qualquer coisa que é rotineiramente, que não sei o que, aquelas palavras que a gente costuma passar aqui, do que pegar, assumir a responsabilidade e falar assim, vamos resolver o problema. Essa é uma situação que incomoda demais os moradores, os vizinhos. Um problema ambiental também que não está recebendo a devida atenção de todas as autoridades, né? Da Prefeitura e da CETESB não tem como falar diferente. Mas a gente vai continuar de olho. Vamos ver se eles vão lá, vão fazer a limpeza, vão dar um trato aí nesse local. A gente vai voltar sim e seguir acompanhando. Vamos sim. Mas obrigado então, Biano. Boa tarde pra você. Até mais.